Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez aqui no Gilfé Passeios Praia Grande Região Esse dia eu fui pro Guarujá, acabei esquecendo de gravar, alguns lugares eu vou e esqueço de gravar Estamos aqui entrando na rua, na Vila Mirim, sentido a rua 18 do canal Aqui é os prédios da Polícia Militar, ficou ao meu lado direito, eu acabei esquecendo Estou acompanhado hoje com a minha filha, Rebeca E vamos que vamos, aqui é a Vila Mirim, gente, tá vendo, tem essas casinhas aí São iguais, né, o projeto dela, aí a pessoa faz a mudança do jeito que quer E estamos aqui, hoje é sexta-feira, sextou, como diz o povo, né, sexta-feira, dia 8, não, dia 9 Deixa eu ver, dia 10 é domingo, não é isso? Dia 10 é domingo Aí, dia 9, dia 8, hoje é dia 8 Estamos aqui, vamos lá no Everaldo, meu amigo, onde eu dobro o material Essa aqui é a rua 18 do canal, na Vila Mirim O canal tá em reforma, mas acho que a gente vai conseguir até o destino por aqui Você já compartilha, deixa aí seu comentário Deixa o seu like, aí sim vai ficar meio torto assim a câmera, mas tá bom Dá um toquezinho assim, já resolvi, tá bom Tá bom, aqui Aqui, ao meu lado direito, é o canal Toda essa extensão aqui não dá pra enxergar Toda essa extensão aqui é o canal Entendeu? É a cor do outro canal É o lado mais periférico, vamos dizer assim, né Da Praia Grande, aqui é a Vila Mirim Porém, eu gosto muito daqui Tem de tudo aqui que você precisa Entendeu? Pessoal bacana, não tem perigo, não tem medo É muito legal Aqui é o 13, ó O ônibus 13 vai passar por você Esse ônibus 13 ele passa sempre na Vila Mirim Vila do Sapo, que é o Jardim Anhanguera E ele também vai até o Tudibasco, por dentro ali na Vila Sônia Muito bom E continuamos aqui A 18 do canal Essa avenida 18 do canal Ele vai dar Esse canal vai dar a Vila Mirim Até o Jardim Quietude Entendeu? Aqui, quando eu passar essa lombada aqui Tem uma rua Essa rua tem uma feira Toda quarta-feira, tá vendo? Nessa rua aí, ó Toda quarta-feira tem uma feira aí E aqui é muito bom, gente Tem muita coisa bacana aqui Barato e bom Muito pro lado lanche, né? Lanche, bolo Muita coisa aí legal Tem pra esse lado aqui Muito comércio, gente É porque, como eu te falei Não dá pra ficar girando a câmera Mas tem muito comércio aqui, gente Tem comércio aqui dos dois lados E você Que não conhece a região aqui De repente Tem algum conhecido Que mora aqui E você acha que é perigoso Não é, gente É tranquilo, sossegado O povo muito trabalhador aqui Entendeu? E a Praia Grande tá sempre em reforma Como eu sempre falo Eles estão... Esses caminhões aqui da prefeitura Se não me engano Eles estão recapeando o asfalto aí Tá vendo? Daqui pra lá é asfalto novo Que eles fizeram essa semana Sempre o comércio novo aqui Deixa eu tirar aqui, vai Bota esse trânsito aqui Vou dar pra minha filha Ela vai filmando aqui Filma mais o canal aqui Aqui tem vários casos Devagarinho, né, irmão? Devagarinho Aqui tem outros comércios E casas também Ó aqui, ó Põe aqui o hortifruti aqui O pessoal vê aqui, ó Sacolão 7 É 7, não? É 7 Esse Daqui é o sacolão Muito bacana E eu gosto daqui, gente Não moraria aqui Por causa do movimento É bem movimentado aqui Mas tirei no movimento É muito movimentado Onde eu moro é um pouco mais tranquilo Eu gosto de onde eu moro Olha aqui o sobrado aqui, Rebeca Mostra o sobradão Que o pessoal tá fazendo aqui, ó Aqui, ó, gente Sobrado bacana aí Só não mostra o meu rosto, Rebeca Porque eu não sou bonito Nem fotogênico Tem várias coisas Que o povo tá construindo agora Rebeca é blogueira Acompanha a Rebeca lá no seu canal No meu Instagram E no meu canal Ai, ai Menezes e Rebeca Pires No meu Instagram Aí sim, Rebeca Aqui, tudo isso aqui é 18 do canal Aqui a gente tá passando pela Vila Mirim ainda Que a Vila Mirim é grande E agora eu vou subir aqui, Rebeca Porque aqui é o Jardim Ayanguera Vila de Sapo Jardim Leibon Aqui é a mesma coisa E aqui Onde eu dou o material Sentido aqui Indo direto aqui, ó Você vai sair lá na praia A praia fica bem lá pra frente Atravessa umas duas, três pistas aí Pra chegar na praia Beleza? E vou ficando por aqui A Rebeca vai dar pause Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Amém